Da ficção para a realidade. Você se baseou em quem para fazer esse crime? No filme Fred Krug. A frieza de um jovem assassino. Só fui cortar a cabeça e botar na estaca. Ele não agiu sozinho. Você acha que uma pessoa que faz um negócio desse vai para o céu ou para o inferno? Se não aceitar o cara lá, o cara vai para o inferno. População revoltada. Quem faz o negócio daquele é raciado com o satanás. De um crime bárbaro que deixou a população chocada. Entre eles, dois menores. A vítima, um cortador de cana que teve o corpo perfurado com vários golpes de faca. A cabeça decepada e colocada numa estaca. Vamos até a delegacia e vamos conversar com o acusado. Foram essas mãos que fizeram a brutalidade contra o José Roberto. Isso aqui foi de um trabalho. Eu sei. Mas foi com essas mãos que você acabou tirando a vida do José Roberto. Como foi que você matou-lo? Cortando a cabeça dele. Como foi que você fez esse crime? Com uma faca de serra. Aí quando ele caiu, eu cortei a cabeça dele para ter nem estaca e saí correndo. Você se baseou em que para fazer esse crime? No filme Fred Krug. Você gosta desse filme? Gosto. Aí, mas ele já estava sem vida quando você tirou o pescoço dele ou ele estava desacordado? Estava desacordado. Ainda com vida, aparentemente com vida. Estava desarmado, estava desmaiado. Não sei não, eu estava muito chapado. Eu acho que ele estava só desmaiado. Mas ele reagiu ainda quando você estava tirando o pescoço dele? Não, não reagiu nada. Não, não reagiu nada. O coração dele estava batendo ainda? Estava. Mas ele não reagiu nada. Saiu muito sangue? Saiu. Aí você pegou a cabeça dele e José Roberto colocou onde? Não é estaca. Minha gente, olha, estou arrepiado. Essa vida, estou sem palavras devido à brutalidade cometida por um jovem de 15 anos. Não é fácil. Um ser humano tem sentimentos em ouvir um relato como esse. Ele contando como praticou o crime. Aí você pegou ainda. Estou sem palavras, gente. Você fez o que mais com ele? Não fiz mais nada. Só fiz a cabeça do que está na estaca e sacudiu uma pedra e pronto. Falei que eu não meti nele, não. Só fiz cortar a cabeça e botar na estaca. Você contou com amigos para fazer esse crime? Você já sabe disso, rapaz. Quem foi que participou com você? Não, eu não falo não, porque você já sabe disso. Você assume, né, o crime? Eu assumo o que eu fiz. Eu arranquei a cabeça e eu assumo. O resto eu não assumo, não. Eu assumo o que eu arranquei a cabeça e botei na estaca. Você disse a o que, o delegado? Eu? Sim. Eu disse a ele que foi a galera. Aí que eu corri. Mas para meter faca no relacionamento, não. Só fiz arrancar a cabeça mesmo e botar na estaca. Agora, por que foi essa revolta? Ele não já estava caído? Já estava aparentemente sem vida? Eu não sei, eu não sei.